Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Voltei de novo pra mostrar pra vocês como ficou a nossa base. Olha, ficou bem firminha, ó, bem firminha mesmo. Olha, como está. Aqui a colorida que eu fiz azul, olha. A amarelinha e a verdinha. Vou estar mostrando depois pra vocês como que faz os sabonetinhos, muito fácil de fazer. Pra quem gostou de como ficou a nossa base, curta o nosso canal, se inscreva pra receber notificações no sininho, tudo bem? Muito obrigada, até mais, gente. Beijos! Tchau. 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 Tchau.